E o pessoal que está com a doença, como é que é feito o tratamento? Bom, o primeiro que a gente recomenda é que os primeiros sinais de qualquer síndrome gripal, sendo Covid ou não, procurem assistência médica. E no caso, quem for adepto da homeopatia, quem tiver interesse pela homeopatia, já procurem um homeopata sem saber o que é, se é Covid ou não. O homeopata vai iniciar o tratamento, também individualizado, com os sintomas que ele está apresentando e faz a investigação para confirmar ou não o diagnóstico. Confirmado o diagnóstico, ele já está em tratamento. E a gente tem conseguido uma regressão do quadro, abreviando o quadro dos casos confirmados, na intensidade dos sintomas, na duração dos sintomas, de uma maneira bastante importante. Existe um segundo grupo, dentro, um subgrupo, que são os pacientes que a doença é um pouco mais agressiva. A carga de exposição viral foi maior, tem várias teorias do porquê ela é mais agressiva, ou fatores de risco, em que às vezes há associação da homeopatia com a alopatia. Então não há uma dicotomia. A gente tem trabalhado muito no sentido da associação. Às vezes o paciente já está tratando com a alopatia e nos procura para associar a homeopatia. E o inverso, a gente está tratando com a homeopatia e pede ajuda de um alopata para fazer o tratamento conjunto. E dá certo. A gente ajuda bastante os pacientes também. E um terceiro grupo, que são os casos mais graves, que acabam indo para o hospital, que já abrem de uma maneira muito grave, indo direto para o hospital, essa homeopatia infelizmente não tem muito acesso a um ambiente hospitalar. Então acaba ficando quase que domínio exclusivo da alopatia. E aí E aí